Música Olá galerinha do canal, tudo bem? Hoje a gente vai falar sobre um assunto que é muito importante e muitos técnicos passam despercebidos Em muitos casos o cliente chega reclamando na assistência que a bateria do iPhone não dura nada E que quer trocar a bateria, porque ele acha que a bateria está com problema E aí o técnico pega o iPhone e faz a substituição da bateria, simplesmente isso E não verifica antes o consumo da placa do smartphone desligado O consumo dele sem pressionar o botão power E aí onde está o ponto crucial Porque se tiver alguma fuga de corrente na placa do cliente O cara vai trocar várias e várias baterias e não vai resolver E hoje eu vou falar sobre isso E também falar sobre alguns equipamentos que a gente tem que ter para poder fazer esse tipo de teste Como a gente sabe, o iPhone, a linha da Apple inteira, ela tem um hardware diferenciado Então não adianta trabalhar com gambiarras, com ferramentas que não são específicas para o iPhone Porque além de não dar muito certo para você trabalhar, você vai ter um serviço de péssima qualidade E hoje eu vou mostrar para vocês aqui, esse cabinho aqui Que é um cabo indispensável para trabalhar com iPhones Se você é técnico e trabalha com manutenção de iPhones, você tem que ter esse cabo O que esse cabo faz? Esse cabo aqui pessoal, se vocês olharem aqui desse lado Ele é uma extensão com vários terminaizinhos aqui, de conexão da bateria De cada iPhone, eu tenho para todos os iPhones aqui nesse caso E essa caixinha aqui é o seguinte Dentro dela tem um circuito, um circuito que simula uma bateria original do iPhone Então quando você for energizar o iPhone O circuito do iPhone vai reconhecer como se fosse uma bateria original E aí você consegue fazer os testes perfeitos sem nenhum erro Inclusive a gente vai fazer um desses testes aqui Para verificar se tem consumo na placa e trocar a bateria Que é no caso que eu falei anteriormente Então pessoal, se você gostou desse cabo aqui E quer adquirir ele para você utilizar na sua assistência Para ajudar nos seus serviços e melhorar na qualidade também Eu vou deixar o link na descrição do vídeo O link é direcionado para o Mercado Livre E vou deixar também o número do WhatsApp do vendedor A gente vai utilizar aqui essa placa aqui Que é uma placa do iPhone 4S E a gente vai usar ela para simular como se fosse o smartphone do cliente E a gente vai fazer o teste utilizando esse cabo aqui Claro pessoal, que na hora da manutenção Você não vai desmontar e tirar a placa do jeito que está aqui Eu estou utilizando essa placa aqui apenas como exemplo Ela é uma placa de sucata que está com defeito Então a gente vai tirar ela apenas como exemplo No iPhone do cliente você vai tirar apenas a tampinha lá Desconectar a bateria e conectar o cabo Então aqui ó Eu vou procurar aqui a pontinha referente ao iPhone 4S Para poder fazer a conexão Essa daqui ó Esse terminalzinho aqui Tem marcado nele o 4S Então a gente vai conectar aqui no terminal da bateria Fica sendo aqui a posição correta Ele só encaixa de um lado E prontinho pessoal Está conectado aqui o cabo E se a gente prestar atenção aqui pessoal Aqui na ponta Eu tenho mais dois cabos Que são os cabos que vai ligado na fonte de bancada Aqui o negativo e aqui o positivo da fonte de bancada Agora só um detalhe pessoal A fonte de bancada Para você trabalhar com o iPhone Você não deve energizar o iPhone Com tensões acima de 4.2 volts E o que eu vou fazer aqui A minha fonte eu já regulei em 4.2 volts E coloquei uma corrente Limitei a corrente aqui para 1 ampere Então você faça a mesma coisa com a sua fonte Vou conectar aqui Na minha fonte Negativo no negativo Positivo no positivo Olha aí Presta atenção que o cabinho aqui Acendeu um LED indicador Dizendo que já está funcionando E aqui eu quero deixar mais um detalhe Que é o seguinte pessoal Como aqui dentro tem um circuito eletrônico Esse circuito ele tem um consumo de corrente Se você estiver usando uma fonte de bancada Que tenha mais do que 4 dígitos Pode ser que ele mostre um consumo Um consumo pequeno Porque esse circuito aqui consome pouca energia Então esse consumo você tem que desconsiderar Na hora de testar o iPhone Porque esse consumo é apenas um consumo Dessa caixinha aqui Desse circuito que tem aqui dentro Então pessoal Eu conectei aqui No meu iPhone 4S E a gente vai olhar na fonte agora E você vai ver que na fonte não tem nenhum consumo Isso significa que realmente o problema é na bateria E não a placa do iPhone Que estava descarregando a bateria Aí você pode trocar a bateria tranquilo Sem medo Que vai funcionar perfeitamente Vamos ver agora na fonte Então pessoal Olhando aí na fonte Perceba que eu estou com minha fonte ajustada para 4, 2 volts E eu não tenho nenhum consumo de corrente aqui Isso significa Que esta plaquinha aqui Está perfeitamente Funcionando E você pode trocar a bateria dele E não vai correr o risco De você trocar a bateria E o iPhone voltar descarregando novamente Então é isso aí pessoal Espero que vocês tenham gostado da dica Até mais Tchau, tchau